TELERÍCIA PRESENTA Transformar o mundo em positividade Solte a sua imaginação Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é que te chama O meu nome é Poliana Vem comigo Vem que eu te ensino como tudo é lindo A diversão é que te chama O meu nome é Poliana Vem com a gente Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é que te chama O meu nome é Poliana Vem comigo Vem comigo Vem que eu te ensino como tudo é lindo A diversão é que te chama O meu nome é Poliana 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 O meu nome é Poliana O meu nome é Poliana